Olá, seja muito bem-vindo, são 9 horas e 11 minutos e este é o primeiro 100 em edição de 2016, ao vivo com o Reinaldo Azevedo. Olá Silvio, e aí tudo bem? Como é que foi de férias? Deu para descansar um pouquinho? Folga, né? Não folga, né? Eu tirei umas férias e tal. Peguei muito sol, como você vê, voltei morenaço. Muito trânsito na estrada de volta. Muito trânsito, muito trânsito. Isso, o paulistano sofreu. Voltei de sábado para domingo, fiquei 6, 7 horas na estrada, foi difícil, mas tudo bem também, estamos bem. E começa 2016. Reinaldo, eu queria começar o nosso papo hoje justamente tocando no assunto que alguns, uma meia dúzia aqui de tuiteiros que nos seguem, né? Se você quiser mandar a sua pergunta, aproveita. Que nos segue ou que nos persegue. Excelente, você foi muito bem agora. Estão dizendo que nós não vamos ter coragem que não venha ao caso comentar a notícia de que Néstor Cerveró, o bonitinho, disse que 100 milhões de reais foram pagos em propina durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Não, eu não tenho coragem de comentar isso. Dá licença, eu vou me esconder debaixo. Não tem coragem de comentar. Escuta aqui, essa gente se toma, toma os outros pela sua própria régua. Quando eles têm a régua da covardia, da mistificação, da picaretagem, da sem-vergonhice, acho que os outros são iguais. Que não tem coragem de comentar o quê, meu? Tem coragem de comentar sim. Coragem de comentar sim. E vou comentar o seguinte. Vamos lá, pela ordem. Primeiro lugar, vamos fazer de conta que a acusação não é uma coisa genérica e sem alvo. Vamos fazer de conta que o Cerveró disse o seguinte. Houve propina de 100 milhões, quem recebeu foi fulano de tal, ele não falou. O dinheiro foi para o governo, para o partido, para não sei o quê. O presidente sabia, o presidente do PSDB sabia, todo mundo sabia. Vamos fazer de conta que o Cerveró falou isso. Ele não falou nada disso, mas vamos fazer de conta que sim. Isso muda o quê? A situação objetiva do governo Dilma, do governo Lula, do governo PT. Venham cá petistas, que são petistas, esses que falam essas merdas, eles são petistas. Petistas, PCdubistas, são governistas, estão de joelhos, enfim. É gente que está de joelho. É? Vamos lá. Digamos que assim seja. Vocês acham moral que isso seja colocado para que se pare de investigar, por exemplo, o governo Dilma? Ou então vocês se contentem que digam, está vendo, não fomos só nós. Não é? Ou seja, somos todos corruptos. O outro lado também é. Agora estão perseguindo o PT, porque todo mundo pode roubar, menos o PT. Aliás, se alguém tivesse sobre o PT a expectativa de que vocês não podem roubar, de que o PT não pode roubar, seria uma expectativa positiva a respeito de si mesmos. Porque vocês, nessa altura, já não dizem isso de si mesmos. Nós não podemos roubar. Então, como não vai comentar? Vai comentar sim. E isso não nega nada das acusações de corrupção que estão aí. As evidências de corrupção que estão aí. Agora, tem outra coisa também. O impeachment da Dilma, a denúncia que está em curso nem trata da corrupção. A denúncia trata lateralmente da questão da Petrobras. O que está se cuidando, cuida-se lá, é da questão fiscal. Vamos parar de fazer embromação. Nem cuida disso, nem trata da questão da corrupção. Agora, vamos lá. Agora, vamos ao que disse o Cerveró. Cerveró disse para quem foi? A propria não. Pagou 100 milhões, ouvi dizer. Ouvi dizer, disse para quem? Quem disse? É claro que isso está cheirando uma tramóiazinha muito bem urdida. É bom lembrar que esse senhor demorou muito para fazer a delação premiada dele, né? E vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Está lembrando uma... Quantas vezes não foi a CPIs e a FINS para negar, perempitoriamente? Para negar, perempitoriamente. Dá o que é o... Ou então, dissesse já desde antes, quando essa coisa começou. Não. Diz agora. Olha, e também teve no governo Fernando Henrique. Há exemplo do que aconteceu nos outros casos? Que se faça investigação. Olha aqui, o Fernando Henrique não pode mais ser punido politicamente, nem o PSDB, o mandato dele, melhor. Punido por isso. Agora, se os crimes foram cometidos, ainda dá tempo de punir criminosos, sim, né? Se for apuramento criminal, dá. Que se apure, uai. Agora, ficar jogando o troço no ventilador, só para dizer, ah, somos todos iguais. Os bandidos... Aos bandidos interessa esse negócio de que todo mundo é igual. Né? Aos bandidos interessa. A gente comenta, sim. Eu só não comentei isso hoje no meu blog ainda, porque hoje eu me meti em umas outras porfias, e eu sou um só, né? E tenho três empregos. Então, eu preciso tomar cuidado. Às vezes, nem sempre dá tempo de cuidar de tudo. Mas vou cuidar ainda, vou escrever largamente sobre o Cerveró, sobre o Fernando Henrique, sobre o governo Fernando Henrique e tal. O Fernando Henrique deu uma boa resposta. Diz, olha, que eu saiba, não aconteceu. Aconteceu a pessoa, o Francisco Gros, que seria o acusado. Exatamente, tenho aqui o parágrafo dele, se você... Aliás, olha aí, Silvio, que eu comento. Não tenho a menor ideia da matéria. Na época, o presidente da Petrobras era Francisco Gros, pessoa de reputação ilibada, sem qualquer ligação político-partidária. Afirmações vagas como essa, que se referem genericamente a um período no qual eu era presidente e a um ex-presidente da Petrobras já falecido, sem especificar pessoas envolvidas, servem apenas para confundir e não trazem elementos que permitam verificação. É isso, é isso. Então vamos agora, 16 anos depois, 17 quase, 16 anos depois, ah não, teve um negócio lá, o presidente da Petrobras já está morto. O governo já acabou. Aconteceu, outra coisa, tem uma coisa engraçada, aconteceu durante o governo da FHC. Bom, durante o governo da FHC não deve ter sido só esse caso de corrupção, não. Durante o governo da FHC deve ter acontecido muitos outros. Há 8 anos. É, deve ter acontecido muitos outros. Aliás, atenção, as acusações de corrupção contra o PT que estão sendo investigadas não são as corrupções acontecidas durante o governo do PT, são aquelas acontecidas promovidas por petistas. É diferente. Promovida por petistas. Promovidas por petistas e que serviram ao partido. É disso que se trata, é disso que se cuida. Então não vamos confundir as coisas não. Petista adora confundir, eu adoro desconfundir. Entende? Não tem essa, ah, disso não falam. Fala de tudo, sim. Quem não quer falar da realidade da vida são vocês. Muito bem. Eu, hein. Reinaldo Azevedo... E é por isso que eles também não saem daqui, eles adoram a gente. Adoram? Está aqui, está cheio. Pode vir, pode vir. Lembrando, você pode mandar a sua pergunta com a hashtag TV já aqui, eu leio e o Reinaldo Azevedo comenta, responde a sua pergunta. Os petistas e assemelhados e petralhas constituem boa parte dos meus... Ué, mas vem, vem, pode, vem, vem, vem. Se o rei gosta. Beijo. Reinaldo, vamos partir aqui então para o segundo assunto. Continuamos falando de um petista, um petista graúdo agora. Sim, diga, Silvio. Você está se especializando agora. De quem que você vai falar agora, Silvio. Pois bem. Jacques Wagner, o ministro-chefe da Casa Civil, uma das pessoas, um dos políticos mais próximos do ex-presidente Lula e colocado naquela cadeira para ficar, para ser os olhos e os ouvidos de Lula ao lado de Dilma Rousseff, foi citado pelo Léo Pinheiro, da OAS, na Operação Lava Jato, como um dos beneficiários também do esquema de propina, especialmente na campanha dele. Ele foi governador da Bahia duas vezes, Reinaldo Azevedo, o que significa Jacques Wagner arrastado agora para o... Aquela cadeira parece mágica. Ou a Casa Civil é complicada. É ejetora aquela cadeira, né? A Casa Civil é complicada. E eu começo lembrando que ele está exercendo agora o cargo que já foi da Dilma, chefe da Casa Civil. Vocês vão entender porque ao fim da minha resposta isso é importante e engraçado até. Então hoje Jacques Wagner ocupa uma cadeira que já foi da Dilma. Quando ele era governador da Bahia, a chefe da Casa Civil no primeiro mandato dele era a Dilma Rousseff. Muito bem. O que é que se tem ali? Gravações de conversas telefônicas do Léo Pinheiro com seus subordinados, do Léo Pinheiro com o próprio Jacques Wagner indicam que o então governador foi acionado pela OAS para conseguir vantagens para a empreiteira ou facilitar negócio para a empreiteira com fundos de pensão e acho que com o Ministério dos Transportes. Ponto parágrafo, vamos lá. E o governo está tentando se apegar nisso. Só que aí tem uma coisinha. É normal e aceitável que sindicatos de trabalhadores, que empresas, que apelem a políticos eleitos para conseguir determinados benefícios legais e... Claro que é. Desde que seja tudo feito legal, transparentemente e tal, dizendo, olha, será que o senhor poderia ir lá ver o meu negócio? Olha, tudo normal, tudo faz parte do jogo. Faz parte dos jogos políticos. Políticos, em última instância, políticos são, sim, intermediadores da distribuição, digamos, de recursos públicos também. Isso é próprio da lógica da democracia. Desde que não haja uma relação de troca. Política que afeta a legalidade. O que as conversas indicam é outra coisa. O que as conversas vazadas indicam é que isso tudo se fez com a empreiteira OAS, há sugestões muito convincentes lá, com a empreiteira OAS financiando ilegalmente campanha do PT. Especialmente do Nelson Pelegrino à prefeitura de Salvador em 2012. Campanha que o PT perdeu para o ACM Neto. Então, isso, aí não dá. Aí não dá. Seja para financiamento da campanha do Pelegrino, seja para financiamento da campanha do próprio Wagner, se uma empreiteira pede para o governador fazer determinadas intervenções junto ao poder público e, ao mesmo tempo, financia campanhas por baixo do pano, aí a gente tem um caso clássico de apropriação do Estado por um partido. Então, mais uma vez, e é isso que é detestável no petismo, o velho patrimonialismo, o que é o patrimonialismo? É uma definição simples, que não abarca toda a complexidade da coisa, mas eficiente. O patrimonialismo são quando determinados estamentos sociais muito estabelecidos se apropriam de forma permanente e continuada de bens públicos em benefício pessoal. Pessoal ou do grupo. Isso é o patrimonialismo. Apropriar-se desse patrimônio público. Isso era um clássico da formação da política brasileira. O PT, em tese, se formou para acabar com isso. Não só não acabou, como se casou com isso e adornou e atualizou o velho patrimonialismo, juntando, dando a esse patrimonialismo um perfil também ideológico, um perfil político. Estamos fazendo isso para o bem da população, estamos fazendo isso para o bem do povo, estamos fazendo isso para o bem do povo. Ora, à medida que as investigações vão avançando, a gente está vendo que, ao contrário de mudar o velho patrimonialismo, o que o PT fez, em muitos aspectos, foi rebaixar esse patrimonialismo à condição de assalto, puro e simples. Assalto puro e simples. Porque se o patrimonialismo é uma forma de domínio do Estado e, às vezes, o próprio patrimonialista nem sabe que é bandido, ele nem sabe, ele acha tão natural apropriar-se, no fundo, os donos do poder, do Raimundo Faoro, Raiz do Brasil, do Sérgio Marco de Holanda, trata disso. É tão natural apropriar-se do bem público, é tão normal, dada a minha condição social, eu fazer valer a minha vontade, que eu nem me vejo cometendo uma irregularidade, um crime ou uma imoralidade. Agora, o PT sabe que é legal, o PT sabe que é imoral, a essa altura já sabe. Então, aí, rebaixa o patrimonialismo à condição de mero assalto. E aí você tem... Eu gostei dessa minha explicação. É, eu estou aqui caladinho, prestando atenção. Gostei, gostei. Depois eu vou transcrever, gostei. Agora, o cara é chefe da Casa Civil, é o homem escalado para defender o governo e está tendo que descer e defender. Agora, então, eu comecei essa minha resposta lembrando que a Dilma é a antecessora do Jacques Wagner, chefe da Casa Civil, lá no governo Lula. Muito bem. Lembra-se, matéria da Veja, também, lembra-se do Jacques Wagner em novembro de 2006, passeando numa... Uma lancha. Uma lancha do senhor Zuleido Veras. Empreteira Gautama, Operação Navalha, né? Operação Navalha. O seu Zuleido Veras, que é uma outra característica também dos escândalos petistas, é só gente com nome esquisito. Não sei porque não tem... Não sei porque não tem gente chamada... Gustavo, Guilherme, João, Pedro, é só nome exótico. Zuleido. O Zuleido. Jacinto Lamas. Jacinto Lamas. Jacinto Lamas. Se é que vocês não os entendem, né? O Zuleido. Esse é outro explicativo. O nome dele... O Zuleido. O pai dele tinha uma bola de cristal. Só que nessas horas, os meus adversários ficam furiosos, dizendo que isso tem a ver com isso. E daí? O que tem a ver? Não é engraçado? O cara chama Zuleido. É o pessoal que reclama aqui também. Uma pessoa que chama Zuleido deveria fazer tudo direito. Vocês são bem-humorados? Uma pessoa que chama Zuleido deveria fazer tudo direito para honrar a categoria dos Zuleidos. Né? Não é isso? Vamos mostrar uma foto do Zuleido? Olha lá. Olha o Zuleido. Olha o Zuleido. Para matar a saudade do Zuleido. O Zuleido Veras emprestou a sua lancha de três suítes para Dilma passear com o Jacques Wagner na Bahia de Todos os Santos. Seis meses depois, o Zuleido Veras foi preso. Não é isso? Aí o PT tentou vender a ideia de que ele estava sendo preso porque com o PT ninguém dá mole com a corrupção. A realidade está demonstrando. Assim, amigos do peito de Zuleido Veras, José Sarney, Renan Calheiros e Jacques Wagner. Não adianta que vocês não vão me deixar infeliz. muito bem. Reinaldo, tem uma postagem no seu blog de hoje sobre o Marcos Valério, né? Por que Marcos Valério tira o sono do PT? Isso. Você publicou, creio eu, porque sabe-se que Marcos Valério negocia uma delação premiada. Exatamente. Como veja, antecipou, aliás. Exatamente. Lá em Minas Gerais. E aí eu queria transferir a pergunta para que você explicasse por que Marcos Valério tira o sono do PT até hoje. Porque vai à essência da questão e pode remeter à essência também do petrolão e sirva de advertência inclusive para Ministério Público, Justiça e tudo mais. Então vamos lá. Marcos Valério, condenado a 37 anos de cadeia. É a pena mais dura, se não me engano, né? Segunda pena mais dura. Cátia Rabelo. A banquinha. 16 anos da banqueira, 16 anos e 8 meses de cadeia. Todos os políticos do petrolão já foram soltos. O Zé Dersel só voltou, do Messalão, o Zé Dersel só voltou para a cadeia por causa do petrolão. Mas se fosse pelo Messalão já estava solto. A câmera fecha aqui? Fecha, fecha. Vamos lá, vamos lá. Então é o seguinte, você põe a mão na sua... Pensa um pouquinho. Se você pega as penas, eu sei, eu sei, não vem jurista tentar me dar aula, não que eles não possam, muitos podem, mas não vem aula pedestre, não precisa. Eu sei que as penas são dadas crime a crime, então aí você diz que o Marcos Valério praticou não sei quantas lavagens de dinheiro e praticou não sei o que... Eu sei disso. O fato é que você tem Marcos Valério condenado a 37 anos, Kátia Rabelo condenado a 16 anos e 8 meses. Fica parecendo que o Mensalão foi uma tramóia feita por um publicitário, empresário e por uma banqueira sem políticos. Como se o Mensalão não servisse a um esquema de natureza política. E isso tende a se repetir agora. Ou alguém duvida que os empreiteiros que não fizerem acordo vão levar um nabo fenomenal do ponto de vista da pena, tudo bem, vão recorrer, etc, mas vão ser condenados. E os políticos, aliás, só político Michuruca até agora, só político Michuruca, exceção feita Edinho Silva e agora Jacques Wagner que nem está sendo investigado, não sei, só tem Michuruca lá. Você acha que o Petrolão foi feito por empreiteiros e por políticos Michurucas? Não, né? Agora, o que o Valério está dizendo é o seguinte, eu tenho informações a prestar em 2012, em dezembro de 2012, ele prestou um depoimento ao Ministério Público, não sei por que não teve consequências, porque não teve até agora, ele fez um monte de acusações no depoimento. Ele disse, por exemplo, o dinheiro que pagou os chantageistas do caso Celso Daniel foi pago por José Carlos Bunlay. O dinheiro, talvez um pouco desinformado, o dinheiro era de José Carlos Bunlay. Ele disse, me chamaram para pagar os chantageistas e eu disse que não entraria nessa e foi o José Carlos Bunlay. 6 milhões. O que é que a gente sabe três anos depois? Três anos depois, a gente sabe que, de fato, o dinheiro emprestado ao José Carlos Bunlay pelo Banco Chaim não era para o José Carlos Bunlay, era para o PT. O próprio Bunlay admite isto. O próprio Bunlay admite que esse dinheiro foi parar em Santo André. Ele não confirma se foi pagar chantagem ou não, isso não tem. Mas foi parar em Santo André, a coincidência é bastante estranha. Não é? O que mais que o Valério disse em 2012? O Valério disse em 2012, os empréstimos fraudulentos, quem se lembra do caso do Mensalão, os empréstimos fraudulentos do BMG e do Banco Rural foram feitos com a anuência do Lula, com a participação do Lula no Palácio do Planalto. Isso está lá com todas as letras. Mas, Portugal Telecom deu dinheiro ao PT com o conhecimento de Antônio Palocci e de Lula. Eu não sei se ele vai refazer todas essas acusações agora. Não sei. Lembro que a Veja tinha dado três meses antes, setembro daquele 2012, a Veja tinha dado uma matéria com que o Valério andava dizendo uma capa aos seus amigos. Entre outras coisas, estava lá na matéria da Veja e também está no depoimento em 2012 que ele foi ameaçado de morte pelo Paulo Camoto. É claro que o Paulo Camoto nega. Mas, o que é que o Valério vai dizer? O fato é que a delação premiada evidentemente só será aceita se contribuir para a investigação, se trouxer dados novos. O que a delação do Valério eventualmente pode fazer é recolocar o mensalão no seu devido lugar. porque se nós sabemos e o próprio Supremo de algum modo deixou isso claro que o mensalão foi uma forma de apropriação do Estado brasileiro por uma súcia, por uma camarilha, por uma quadrilha, o fato é que as penas as penas não indicam isso. As penas não indicam isso. Como, por enquanto, as penas do Petrolão também não vão indicar. Vão indicar que se quer um grupo que tentou assaltar o Estado brasileiro como se não tivesse uma dimensão que é claramente política. Então é claro que o Valério pode recolocar o mensalão na ordem do dia e atenção, o mensalão que se case em muitos aspectos com o Petrolão. No fundo, era tudo uma coisa só. Eles operaram ao mesmo tempo, eles foram concorrentes, eles ocorreram ao mesmo tempo, com vínculos, nem eram coisas paralelas, porque as paralelas não se encontram. Eram concorrências mesmo, coisas que se encontravam, que se juntavam, que estavam ligadas às vezes com os mesmos personagens. Não está aí o Zé Derceu preso de novo? Pois é. Reinaldo, tem um parêntese interessante que é o seguinte também, a lei, a lei 12.850, permite sim que delações premiadas sejam feitas já posteriormente às condenações. Artigo 5º do parágrafo 4º da lei, permite que você, mesmo com a pena já resolvida, se não me engano, pode reduzir até metade a pena ou pode mudar a forma de progressão da pena. Para quem está condenado a 37 anos, se ele consegue ser condenado, se ele presta informações que vão transformar essa pena em 18 anos e meio e, portanto, a partir daí, então, ele também, uma vez cumprida a parte da pena, ele muda o regime de progressão. Quer dizer, para a gente que está solto parece que não é grande coisa. Para quem vai passar 37 anos na cadeia ou 37 anos pelo menos se não recluso, esses 37, passar uma boa parte desse tempo dentro da cadeia e devendo coisas à justiça sem direito de ir vir, é claro que pode ser um benefício e tanto. Agora, também, nesse caso, preciso ver se a delação, se ele fornece dados que são relevantes e que ajudam e contribuem para a investigação. Legal. Renan, tem um pessoal perguntando, seus leitores perguntam se você acha que os movimentos de rua vão ter tempo suficiente e vão conseguir montar os protestos, organizar os protestos para usar o verbo mais adequado em 15 de março e se esse será o estopim, vamos dizer assim, ou o gatilho real do impeachment da presidência de um março. Eu até entendo parte da preocupação porque eu andei escrevendo de algum modo indiretamente bastante sobre isso hoje. Uma vez que o Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua passaram a ser alvos de alguns ataques de determinados setores do pensamento, uns ataques que considerei injustos. Incorretos, mas eu não ia entrar nessa, mas é que resolveram me envolver na história. Disseram, alguns andaram dizendo que eu é que havia tornado esses movimentos mais palatáveis e... Imagina, imagina. Ficar parecendo... Eu não tenho vocação para ir atolar, não tenho vocação para padre, para rabino, para nada. Eu não oriento ninguém. Eu escrevo. Quem quiser ler, lê, quem quiser não ler. Vamos dizer o seguinte, não sei, isso vai depender das pessoas, dedicação e organização para planejar e para executar uma grande manifestação nacional, o MBL vem para a rua para citar dois movimentos. Tem. Inserção social, penetração para isso, tem. Agora, é preciso ver também, a gente não... Ninguém faz multiplicar povo na rua, é preciso ver se as pessoas vão. Essas dinâmicas de manifestações políticas precisam ser pensadas com muito cuidado, por exemplo, se as pessoas acham que algo vai acontecer, a tendência é ter mais gente na rua. Então, tem gente que fala assim, bom, eu ouvi isso, ah, eu não vou, eu acho que o impeachment não vai acontecer. Então, há uma diferença entre o militante de esquerda, aquele que vai para a rua porque é uma tarefa que o partido impôs a ele, e essas manifestações que não são de militantes, que são de pessoas comuns, graças a Deus, são de pessoas comuns. Graças a Deus, essas manifestações são de trabalhadores e trabalhadoras, de estudantes, de gente que realmente não é ligada a partido. Que não vai para a rua durante a semana e horário de perito. Que não vai para a rua durante a semana, que precisa no domingo porque trabalha, é diferente. O movimento dos trabalhadores sem teto do Boulos, eles fazem manifestação na quarta-feira. Afinal, eles são movimentos dos trabalhadores que não trabalham. Quarta-feira, 11 da manhã, O MST é o movimento dos trabalhadores sem terra, como também são trabalhadores que não trabalham, também pode ir durante a semana. Os sindicatos do PT também podem ir, ninguém trabalha. Todo mundo vive pendurado na teta do Estado. Então, eles podem ir. Agora, os outros não, trabalham. Então, precisa ir no domingo. Veja, muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu acho que não vai acontecer, então eu não vou. Como há, em razão da demora, uma certa descrença maior hoje do que já foi, embora ainda grande, de que o impeachment vai acontecer, então é mais difícil levar pessoas para a rua. Claro que é. Agora, tempo para organizar A, tempo para divulgar A, tempo para divulgar a agenda A, para informar A, isso sim. Agora, também, quer dizer, o MBL não pode, o MBL não é a CUT, que pega e despacha um e-mail, está todo mundo obrigado a aparecer lá. E que paga, muitas vezes, e paga lanche, e paga sanduíche, e paga camiseta, e paga ônibus, e paga não sei o quê. O MBL, o Vem Pra Rua, não é o MTST, né, que aqueles que querem uma casinha, ou sei lá o quê, são obrigados a comparecer a determinados eventos, porque isso conta pontos na militância, para depois passar a frente na fila da casa. Os que comparecem às ações do MBL, do Vem Pra Rua, comparecem de graça, comparecem ao que apostam no país. Concordemos ou não com a agenda deles, esse tipo de relação comercial com a militância não existe. Eu espero que a manifestação aconteça. Agora, deixa eu dizer uma coisa que eu falei hoje no rádio, e vou insistir. A gente tem de estar em relação, e com isso eu não estou dizendo, ah, o Reinaldo já está achando que não. Não, eu acho que ela vai cair. Eu acho que ela vai cair. e acho até que quando vi a delação de uma certa empreiteira com todo o seu conteúdo a público, eu fosse a Dilma, renunciaria agora enquanto a questão é só fiscal. Eu, no lugar da Dilma, presidente, ouço um bom conselho, eu lhe dou de graça, como diria Chico Buarque de Holanda. Inútil dormir que o que está feito não passa. Fosse eu ela, renunciaria enquanto a questão é só fiscal. porque depois pode ser pior. Pode ser pior. Muito bem. Então, vamos ver qual é a dinâmica da política. Eu acho e quero crer que o impeachment vai acontecer. Agora, o que eu estava dizendo é o seguinte, a nossa vida pessoal, eu acho muito engraçado, quando, às vezes, foi o exemplo que eu dei hoje no rádio, a pessoa diz assim, ah, enquanto houver uma criancinha passando fome no mundo, eu não serei feliz. Conversa mole, né? Mentira. Mentira. Você pode não estar conformado com isso, você pode não estar feliz com isso no seguinte sentido, de satisfeito com a humanidade enquanto isso acontece, você pode estar horrorizado que o Estado Islâmico faça aquela miséria toda que faz, agora a felicidade das pessoas, a felicidade individual, evidentemente, não depende disso. né? Então, esse negócio, outro dia alguém disse, ah, você parece tão alegre no impeachment, quer que eu chore? Se não tiver impeachment da Dilma, acha o quê? Que eu vou me jogar do edifício? Né? Não, se a Dilma continuar, eu continuarei a analisar a política do mesmo jeito, continuarei a falar de política do mesmo jeito, né? A gente, ou então, ah, se a Dilma não cair também, não cair, eu faço política, não! é aí que você deve fazer mais ainda, é aí que você deve se organizar mais, porque a esquerda nunca é derrotada. Eu quero dizer com isso o seguinte, ela nunca se sente derrotada o bastante para parar. Né? Se não, meus queridos, o comunismo que matou tanta gente não teria tantos adeptos ainda hoje. Né? Nenhuma ideologia matou tanto. E, no entanto, eles estão aí, vendendo o seu peixe como se fosse uma coisa boa, porque eles não desistem nunca, não é? Das suas mistificações. Então, aqueles que se sentem compelidos aí para a rua, que nunca desistam das suas verdades, e que o façam com alegria, que o façam com satisfação, que o façam com felicidade. É assim que é. A gente não precisa sofrer para fazer política, a gente não precisa ter rancor para fazer política, a gente não precisa querer milico na rua, com botina e uniforme para fazer política. Isso é tara sexual, não é política. A ordem é a ordem civilista. E os militares são a democracia de farda para quando precisarmos deles, segundo o que está na Constituição. Fora disso, é golpismo de gente vagabunda. Seja vagabundo de esquerda, seja vagabundo que se diz de direita. Né? O nosso paradigma é a democracia, é a felicidade, é o bem-estar. É isso que a gente vai buscar. Falei? Muito bem, Reinaldo. Lá se foi, nossa meia hora. Foi boa. Hoje passou rápido, hein? Passou rápido, passou rápido. A minha volta, descansei bastante, né? Cheio de energia. Cheio de energia. Muito bem, vamos falar tchau aqui na aberta e a gente se despede ao som de David Bowie, que nos deixou hoje. Ah, amantei muito, viu? Aí. Tchau. 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 Tchau.